Olá, amigos e amigas do MST e do povo brasileiro. Venho aqui em nome dos militantes do MST e da articulação da Frente Brasil Popular e também como cristão, dar um testemunho. Todos nós, ao longo da vida, temos acompanhado o valor conscientizador que as campanhas da fraternidade têm exercido em todas as quaresmas, sempre adotando temas que dizem respeito à vida do nosso povo, com uma contribuição enorme para a conscientização, para o debate dos verdadeiros problemas do povo e as suas causas. De alguns anos para cá, vimos ainda com mais simpatia essa abertura da CNBB que transformou a cada cinco anos uma campanha ecumênica, envolvendo todas as igrejas cristãs, com tema comum. Isso é maravilhoso, porque o povo é o mesmo, cada um tem a liberdade de crença. O povo precisa de pensar, refletir, e é muito importante que as igrejas contribuam para isso. Agora, infelizmente, estamos assistindo um ataque sórdido, insano, contra a campanha ecumênica da fraternidade e, em especial, contra a nossa querida pastora Romy Benkert. Isso é uma vergonha. Pessoas que se escondem atrás das redes sociais para fazer um ataque a quem defende os direitos humanos, a quem defende os direitos do povo. Nunca antes, na história do Brasil, os direitos do povo estão sendo tão atacados por esse governo insano e genocida. Nunca antes nós precisamos claramente defender vacina já para todos, para salvar vidas. Já estamos a 230 mil e os cientistas nos dizem que se não for tomada medidas urgentes da vacinação em massa, chegaremos a 300, 400 mil mortos. Nunca antes foi necessário lutar pelo direito ao auxílio de emergência para garantir uma renda básica mínima a todas as famílias de brasileiros. E um dos culpados disso é esse governo insano, que, além de tudo, quer desrespeitar o que está na Constituição, de que o Estado deve ser laico e deve haver liberdade religiosa para que cada um professe a fé que deseja. Então, quero aqui deixar o nosso testemunho de solidariedade à nossa querida pastora Romir e de cumprimentos a todas as igrejas que seguem essa trilha, essa missão histórica delas, que é ajudar o povo a se conscientizar sobre as causas dos problemas que eles vivem. Um grande abraço a todos e todas.